Por que é que você faz cabeleira? Porque quando você arremessa, vai estar baixo, a sua isca ela vai mais lenta do que o giro do carretel. Eu vou explicar para vocês aqui ó, quando você joga que você está sem o dedo aqui em cima, aí faz assim ó, tá vendo como é que fez a cabeleira? Então o que é que você tem que fazer? Ou você mantém o dedo aqui sobre a linha para ir segurando e quando a isca cair lá, no ponto que você quiser dentro do lago, aí você põe o dedo aqui, aí ela não faz a cabeleira, ou você vem aqui nessa, nesse pino aqui, ele regula para o carretel ficar mais lento, entendeu pessoal? Aqui ó, aqui é onde regula ó, tá? Beleza? Ó, aí aqui a carretilha tá, você baixa para arremessar né ó, aí você joga isso, se a isca for muito pesada, o carretel vai girar mais rápido que a velocidade que a isca vai né? Aí faz o cabeleiro ó, ó, tá vendo? Aí se você vir aqui ó, nesse pino aqui ó, do lado, aqui ó, aí aqui você regula ó, sentido horário, você vai apertando, aí ela vai ficando mais ó, tá vendo? Agora eu puxo ó, eu puxo e ela não faz a cabeleira ó, aí você regula conforme o peso da isca, e para a pessoa que é iniciante, pode regular, deixar mais duro, mais apertado, E depois quando for pegando o macete de arremesso, que é bom mesmo, aí você vai soltando aqui o freio aqui ó, entendeu? Aí agora eu puxo ó, eu puxo e não faz cabeleira ó, agora se eu abrir mais aqui, aqui nesse pininho ó, aí eu puxo e ela já faz a cabeleira ó, tá bom? Falou pessoal, aqui pessoal, para vocês recolher para a linha ficar bem justinha aqui no carretel, vocês segura aqui com o dedo, igual eu estou segurando a linha, para ficar bem apertado, aí você vai ó, entendeu? Entendeu? Às vezes você faz uma cabeleira, aí quer, tira um monte de linha, ela fica assim no chão, você quer recolher novamente a linha, aí você segura aqui ó, que ela vai bem apertadinha ficar no carretel a linha ó, beleza pessoal? Ó, ó